Fala pessoal, Márcio Mota com vocês, trazendo a nossa planilha inteligente que combina 20 dezenas. Tem uma garantia mínima de uma quadra se você acertar 6 dezenas entre as 20 dezenas que você escolher para jogar. Beleza? Gera somente 66 apostas. Isso aqui vai ser a xodózinha da galera, porque gera uma quantidade pequena. Acertar 6 em 20 não é tão difícil assim quanto acertar 6 em 6, 6 em 10. Então vamos lá, nós temos bastante gordura. Vamos mostrar como que funciona essa planilhazinha que eu preparei especialmente para vocês. Perceba o seguinte, olha, aqui estão as nossas redes sociais, então sigam-nos em nossas redes sociais. Aqui você vai ter um link para esse vídeo tutorial da planilha, se você tiver alguma dúvida. Aqui um linkzinho para você se inscrever no nosso canal, apoiar o nosso canal, está sempre ligadaço aí. Aqui um link para o nosso site e aqui os botõezinhos de ação. Bom, aqui está o campinho para a gente informar as nossas 20 dezenas. Elas podem ser 20 dezenas de um grupo premiado, que você tem aí escolhido, ou suas 20 dezenas preferidas. Ou se você não tiver inspirado, você pode usar aqui, olha o botãozinho de sortear quantas vezes você quiser. Tá bom? Preenchidas as 20 dezenas, nós temos que aplicar, né, gerando as apostas. Porém, perceba que, olha aqui, na hora que a gente aplicar aqui e gerar apostas, eu vou clicar aqui, ó, clicar aqui, tá bom, ó, são poucas as apostas, né, só 66, ele gera rapidinho. Mas, olha, o filtro de dezenas do concurso anterior só vai ser calculado se eu tiver com ele informado aqui, né, então também só se você for fazer uso dele, né. Mas eu vou simular aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para efeito didático. Vamos fazer de conta, tá, pessoal, que essa aqui tenham sido as dezenas do concurso anterior. Perceba que ele não atualizou aqui, né, tá bom? Porque esses filtros aqui, eles são calculados na hora que a gente gera as apostas. Então, já que eu já tinha gerado as apostas e informei as dezenas do concurso anterior no momento seguinte, então basta, novamente, clicar em gerar apostas. Você pode clicar quantas vezes você quiser. A planilhinha aqui sobrescreve os dados atuais. Bom, aqui ele já calculou, né, e agora vem os filtros, né. Eu preciso fazer filtragens aqui, de repente, antes de apostar. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que eu queira somente apostas com 3 pares, né. Então, eu vou pegar aqui, olha, e vou pedir para selecionar para mim apenas 3 pares, apostas com 3 pares. Quando a gente aplica qualquer tipo de filtro, ele não atualiza, tá, esse numerozinho aqui. Porque isso aqui é uma planilha, não é um software, então não tem como amarrar, né, no evento de filtragem, algum tipo de ação, de acordo com a tecnologia que a gente está empregando aqui na construção dessas planilhas, tá. Então, mas a gente tem um botãozinho aqui já para isso, atualizar a quantidade. Então, quando a gente clica aqui, ele atualiza para a gente. Você vê que caiu de 66 para 25, tá. Então, eu estou filtrando aqui. Se eu tivesse outros filtros aqui, não tem importância. Você pode passar aqui, ó, tá bom, onde tem a setinha vermelha, você tem uma dica de tela aqui, tá, para poder te ajudar aqui a você aplicar ou não o filtro. Vamos imaginar que você não queira o filtro. Olha, nós criamos um botãozinho aqui, ó, para você eliminar todos os filtros da planilha, tá. Você clica aqui, a planilha simplesmente elimina os possíveis filtros aplicados, né. Bom, passamos por quase todos eles. Falta apenas conferir, né, e salvar como TXT. Para conferir aqui, olha, né, eu preciso simular 6 dezenas, que eu acertei 6 dezenas aqui. Então, vou pegar aqui a 2, a 11, a 32, a 36, a 55 e a 56. Pronto. Peguei aqui 6 dezeninhas que estavam aqui, beleza, pessoal? Coloquei aqui, informando, né, como se fosse um resultado. E aqui eu vou pedir para conferir as apostas, olha aí, ó, tá vendo? A garantia tá dada, uma quadra, beleza? Se eu não soubesse aqui, se não tivesse na minha cara aqui, né, o prêmio daqui. Deixa eu botar um outro número aqui para ver se a gente pega um pouquinho mais. Vou botar aqui a 16, olha. Vou conferir as apostas. Não, também não deu. Vou pegar aqui, vou botar 18. Vou conferir novamente as apostas. 2 quadras, pronto. Aqui já aumentou para 2 quadras. Cadê? Onde estão as apostas premiadas com quadras, né? Olha, basta usar também o filtro. Basta eu pegar aqui, ó, selecionar, né? E, ó, vou botar aqui com 4 acertos. Prontinho. Estão aqui as 2 apostas. E aí, gostaram? Se eu quiser, né, limpar os filtros, lembrando bem aqui, ó, clicar em limpar filtros, né? Vamos imaginar que eu queira apostar essas 66 aqui, tá? Ou não, deixa eu aplicar aqui os filtros das pares aqui, ó. 3 dezenas pares, né? Para e limpar, basta eu escolher um dos dois para poder aplicar, tá? Porque aí o que sobrar já atende o outro. Então, tenho aqui apostas, né? Eu tenho 25, né? Isso, deixa eu atualizar aqui a quantidade. Olha, 25. Agora eu quero salvar. Gente, essa funcionalidadezinha aqui de salvar arquivo texto, só as nossas planilhas tem, tá? Isso aqui, você, com essa funcionalidade, você não precisa ficar exportando em CSV Para depois ajustar o arquivo de texto, para importar no seu software preferido Ou mesmo usar, né, a ferramenta de importação, que nem todas são amigáveis, tá? Mas a do 10 na sorte dá um show à parte Mas aqui, se você já puder salvar em arquivo texto, é o melhor dos mundos, né? Então, olha só, olha que bacana, ó Vou clicar aqui, vou dar o meu nomezinho aqui de teste Não preciso botar TXT Se já tiver TXT, não tem importância Isso aqui, a planilha trata, tá? E ele sempre salva na pasta aonde a planilha está Aqui não me permite selecionar outro local, tá bom? E vou salvar aqui, pronto, arquivo salvo Eu venho aqui na planilhinha Tá ele aqui, ó, testezinho, tá vendo? Vou dar um duplo clique aqui Opa, abriu aqui na outra janelinha, peraí Deixa eu pegar aqui Olha aqui, ó, tá vendo? Estão as 25 apostas aqui, bonitinhas, no arquivo de texto pra vocês Beleza, pessoal? E pra finalizar, uma informaçãozinha complementar Nossas planilhas funcionam apenas em computadores com Excel 2007 e em diante, tá? Porque nós fazemos uso do Visual Basic for Application Que é uma linguagem de programação, tá bom? Do Microsoft Excel E essa linguagem, ela não está disponível no Excel dos celulares E também não vai rodar lá no aplicativo de planilhas do Google Tá bom? Então, pra fazer uso dessa planilha Precisa ter um computador E o Excel, no mínimo, 2007 e em diante, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência de sempre E até o próximo vídeo, pessoal 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 E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo